Queremos mais. Essa violinha estava morrendo de saudade de você. É mesmo, né? É, a enredeirinha, você lembra dela? Então vamos lá. Beira de mar, beira de rio. De Luiz Perequim. Eu nasci no meio do mato, na beira do rio. E quando num canto a subir, eu sou passarinho de beira de rio. Eu sou passarinho de beira de rio. Oh, de beira de mar, beira de rio, beira de mar, beira de rio. Beira de mar, beira de rio, beira de mar, beira de rio. No espaço do braço da viola eu traço meu rumo. Me lanço no mundo, enfrento os meus desafios. Eu sou passarinho de beira de rio. Eu sou passarinho de beira de rio. Beira de mar, beira de rio, beira de mar, beira de rio. Beira de mar, beira de rio. Beira de mar, beira de rio. Conheço o segredo da correnteza do rio da vida. Nem penso, atravesso, não meço o esforço da lida. O peito aberto e o coração no cio. Eu sou passarinho de beira de rio. Eu sou passarinho de beira de rio. Beira de mar, beira de rio, beira de mar, beira de rio. Beira de mar, beira de rio. Beira de mar, beira de rio. Eu sou passarinho de beira de rio. Eu sou passarinho de beira de rio. Eu sou passarinho de rio. Amém. Obrigado pelo espaço e pelo convite. Muito obrigada por terem vindo, vocês, seus músicos. E eu vou chamar um ligeiro intervalo, tá bom?